Eu sou o super-homem, comigo tá tudo bem E mesmo que não estivesse eu não contava a ninguém E mesmo contasse diferença é que isso fazia A vida seguia e amanhã seria sempre outro dia Se calhar já falei, tu nunca ouviste Mais fácil sorrir, dou-me explicar porque estou triste Olhaste mas não viste, não se vê para além da muralha Cada qual com a sua batalha Eu sinto, porque sinto, chama-lhe o sexto senso Guardo os seus conselhos, agradeço mas dispenso Diz que penso imenso e venço se faleias As noites são feias quando repenso estas ideias Malditas insónias amanhã estão de volta Sou um alvo vulnerável como uma papa sem escolta Não censuro, nem espero que me entendas Quando era que a vida tivesse instruções, legendas Andamos todos a fingir que sabemos o que fazemos aqui Também eu pensava o mesmo mas depois cresci, percebi Que isto é igual para toda a gente Às vezes damos o nosso melhor mas o nosso melhor não é suficiente Coragem é ter medos e ninguém notar Escorro lágrimas à chuva para que não me vejam chorar Tudo passa e isto também passará As coisas só têm importância que a gente lhes dá Se há coisa que aprendi na vida é que ela continua A vida continua Por mais que curto, por mais que doa Ela continua É que o tempo não para e a vida continua Às vezes pessoas que conhecemos tornam-se pessoas que conhecíamos Às vezes as vidas que temos não são as vidas que queríamos Às vezes as pessoas que amamos partem sem se despedir Outras vezes somos nós a partir Às vezes as pessoas mordem a mão que lhes alimenta Às vezes o vento sopra forte, finca ao pé quando o venta Aguenta, até a sombra nos abandona no escuro Às vezes não há certo nem errado e nada é certo e seguro Às vezes dás o que tens, em troca recebes ingratidão A serra pode esquecer se acredita, a árvore não Um dia acordes e o teu amor afinal já não te ama Um dia é comédia, o outro tragédia e drama Um dia percebes que para sempre é menos tempo do que pensaste E dás por ti sozinha pensar onde foi que te enganaste Um dia ganhas tudo para no outro dia perder Quando finalmente percebes a vida, se calhar pode ser Tarde mais e o tempo acabou Tarde mais e a vida passou Partilha aqui a epifania que eu tive Toda a gente morre, mas nem toda a gente vive Não é desleixo, é desalento, não é preguiça, é apatia Se te dizem não te preocupes, desconfia Todo cão tem o seu dia Um dia será a minha vez Já vos perdoei muito, agora perdoem-me vocês Se há coisa que aprendi na vida é que ela continua A vida continua Por mais que us, por mais que doa Ela continua Podes rir, podes chorar A verdade é nua e crua Ela continua É que o tempo não para e a vida continua A vida continua Foi amor à primeira vista Na época dos 90 Do pé, play no deck, não sai com a primeira letra A vida continua A vidaczyta